Paulo, vem aí uma festa que vai mexer com você, Sante! Mega atrações confirmadas, Hub Dogs, Hub Dogs, Admini Edgy & Dance, Tinox, Vance In e Sub, Adriano Pagani e muito mais! Sábado 15 de janeiro, a partir das 22 horas, no Estância Alto da Serra, vendas pelo site TIC 360. Siga Sante no Instagram, arroba Sante Festa. Vamos brindar a retomada dos eventos com mais de 12 horas de festa na Sante!